Eu vou dar uma notícia aqui, uma notícia aqui, que é do interesse do canal. O prefeito, prefeito de Nova York, democrata, Eric Adams, lacrador, prefeito lacrador, desses caras que gostam de lacração, agenda LGBT, agenda ESG, agenda WOC e tal, o nosso glorioso prefeito de Nova York foi preso por receber suborno, por receber suborno, fraude financeira. Olha só, aí ele foi acusado, está aqui na matéria, eu botei lá no nosso canal, qual é um dos benefícios que ele recebeu? Recebeu hotel, ia se hospedar em hotel de luxo, de graça, ia viajar de primeira classe, de graça, ia passar férias em locais luxuosos, de graça, né, dinheiro, fazia investimento, que o investimento rendia pra caramba, prefeito de Nova York foi preso, né. Engraçado, né, preso e provavelmente vai continuar preso, a não ser que prove a sua inocência. Lá não se cancela provas, né, vamos lá.